Um suicídio forjado. A polícia já sabe que uma garota foi morta, mas teve um suicídio simulado pela principal suspeita. A polícia está trabalhando com essa tese, cada vez mais confirmada em relação a esse caso. Uma garota tinha um relacionamento com outra e morreu em setembro desse ano. A polícia iniciou um trabalho de investigação para tentar descobrir o que poderia ter causado a morte. Foi um suicídio? Então vamos fazer um para a perícia. E a perícia apontou que haveria ferimentos que colocariam, na verdade, ela na condição de uma vítima de um assassinato. O trabalho de investigação evoluiu, avançou e agora está caminhando para a conclusão de um suicídio forjado. Suicídio forjado, simulado, falso. Na verdade, a garota teria sido assassinada. A tia da vítima falou com a Micaela. E nós vamos conversar com a Micaela agora aqui no nosso Jornal do Piauí. Micaela, boa tarde para você. Essa família está vivendo momentos dramáticos difíceis em função das descobertas recentes da polícia, que dão explicações para um fato que até então era inexplicável. Você conversou com a tia da vítima e ela falou para você um pouco da sensação nesse momento, Micaela. Oi, Joelson. Isso mesmo. A tia da Carita Leal, a vítima, que inclusive era considerada até uma mãe de consideração da vítima, procurou a nossa reportagem e se manifestou. Entre as declarações, ela contou como que primeiramente recebeu a notícia de que supostamente a Carita teria tirado a própria vida. Ela afirmou que a família nunca acreditou nesta narrativa, nesta primeira informação, porque a Carita não teria este perfil. E a tia da Carita também contou como a família recebe agora com a informação de que realmente, de acordo com a Polícia Civil e de acordo com os laudos, o suicídio da Carita teria sido forjado pela então companheira da Carita, que estava com ela há apenas três meses. Vamos acompanhar a íntegra da entrevista exclusiva com a Maria Zilda Lustosa, ela que é tia da Carita. O primeiro passo que nos deixou assim chocados foi o fato dela se retirar do local. Porque, se ela não tivesse nada a ver, ela teria ficado, teria me entregado a papelada que o Samu deixou, teria me entregado a chave da casa. Tudo isso não foi feito. Eu só soube de tudo depois que a vizinha acordou, já por volta das cinco, seis da manhã, que me entregou a chave da casa e o papel que o Samu tinha deixado. E, como ela própria contou que só estava as duas, só poderia, e no caso que foi, só poderia ter sido ela. e o fato dela não ficar no local, o fato de elas terem negado que o celular estava com elas, com ela, e o fato dela ter ido para o velório e, na despedida, quando ela foi embora, ela ter me abraçado e me pedido desculpa. Essa cena eu nunca mais vou esquecer da minha vida, porque ninguém vai para um velório para dizer desculpa. geralmente as pessoas dizem é força, é meus pês, mas Deus lhe conforte. E não foi isso que eu ouvi da parte dela. Outro fato também que nos chamou a atenção foi ela dizer que não foi para a missa do sétimo dia por não saber que seria bem recebida ou não lá. E aí a gente disse, como é que a pessoa não fez e precisa saber dessa aceitação? E foi assim também, como a gente nunca teve contato com ela e foi tudo naquele dia que teve, mas aí ela começou essas conversas comigo, falando os planos que elas tinham, que ela contou que iam se casar, que iam adotar três filhos e tudo mais. Tá aí, Joelson, ou seja, a tia da Cárita informou que logo após a morte da Cárita, a então suspeita Maria do Perpétuo Socorro conhecida como Mara, teria saído da cidade, inclusive levado a alguns bens. Ela conta também para a nossa reportagem que a suspeita teria mantido contato com a família da vítima somente após a morte da Cárita. E quem também conversou com a gente foi o tio da Cárita, esposo da dona Zilda Lustosa que acabou de conversar com a gente. Vamos acompanhar, então, a entrevista com o tio da Cárita, Constantino Moraes. A Cárita era uma menina muito especial para a gente, todos gostavam dela, ela sempre estava na nossa cidade lá de regeneração, com a gente nas festas de Natal, Ano Novo, e é triste passar esse Natal sem ela, né? Mas a família vai atrás de justiça, e nós não vamos descansar enquanto ela não ficar há bastante tempo na cadeia, e a gente vai atrás disso, pode ter certeza. É, Joelson, é um drama três vezes, um drama triplo que a família da Cárita enfrenta, primeiro ao receber a notícia de que ela supostamente teria tirado a própria vida, segundo ao saber que a polícia civil e os laudos confirmaram até então que a suspeita de tirar a vida da Cárita e que cometeu uma morte violenta foi a própria companheira da Cárita, da suspeita Mara, e agora a busca pela justiça. A defesa da Maria do Perpétuo Socorro, conhecida como Mara, a suspeita, encaminhou uma nota para a nossa reportagem em que a defesa esclarece que, na verdade, desde o começo das investigações, a suspeita e a própria defesa se colocou à disposição para auxiliar nas investigações, afirma veementemente a absoluta inocência da suspeita, esclarece que a defesa e a suspeita se mantiveram em silêncio até então com o único propósito de não atrapalhar as investigações capitaneadas pelo núcleo de feminicídios do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa do Piauí, o DHPP, e que eles não consideram necessário tornar público a imensa tristeza da cliente e de seus familiares ao terem a imagem estampada na TV sem que tenha sido concluída as investigações e que ela desfruta da presunção da inocência garantida pela Constituição. Essa foi a manifestação da defesa da suspeita. João Elson. Muito bem, muito obrigado a você, Micaela Ramos. Obrigado pelas informações trazendo aí pra gente o depoimento dos familiares que estão sendo surpreendidos com o trabalho de investigação que aponta que não houve suicídio mas um homicídio no caso dessa garota. Vamos acompanhar, vamos seguir acompanhando. com o trabalho